O bairro Parque Alvorada, Zona Norte de Teresina, é conhecido pelas notícias policiais. Além dos assaltos, a região possui um forte esquema no tráfico de drogas. Mas foi aqui um dos locais mais violentos da capital onde nasceu uma semente da paz. Vânia Salles, que é violinista da Orquestra Sinfônica de Teresina e moradora do Parque Alvorada, reuniu 40 crianças para fazer um Natal diferente. Ela ensaia com os pequenos toda noite para apresentear a comunidade com um coral de músicas natalinas. Quero ver o amor vencer, mas a dor nascer, você reviste e sorri. Fiquei preocupada que a gente está vendo tanta violência, tanta coisa ruim. Eu disse, cara, será que se eu puder fazer ajudar um abraço solidário para a minha comunidade, será que não vai mudar em alguma coisa? Essa é a primeira experiência das crianças com a música, que ao invés de espectadoras, serão atrações. Elas estão empolgadas e felizes com o projeto. Eu acho assim, muito legal participar para representar o Natal. Além do belo coral feito pelas crianças e que será apresentado em diversos locais do Parque Alvorada, os moradores deram as mãos e resolveram decorar a área externa da igreja. Estão montando essa linda árvore feita de garrafa pet e que terá 5 metros de altura. E são os próprios moradores que fazem a mão de obra. Eles coletaram as garrafas e estão há mais de uma semana fazendo a montagem da árvore. Aqui o trabalho só tem hora para começar, mas ninguém reclama. Antes não tinha esse Natal aqui tão completo como está sendo este ano. Isso é a iniciativa da nossa amiga Vânia. Quem chegou depois se surpreendeu com a novidade. Estamos assistindo uma reunião e já encontrei aqui esse movimento. Aí eu achei muito bonito. A iniciativa de Vânia trouxe mais alegria para a comunidade, que nesse Natal desperta os sentimentos de união e paz, onde é carente de atenção do poder público. Além disso, as crianças passam a dar um toque a mais na magia do Natal que existe em cada um de nós. O coral tem que ser enorme para a gente ganhar os presentes do Natal. Nossos passos pelo chão vão brincar, na casa do príncipe bom.